Eu não sei. E sabe por que você não sabe? Por que você não passa de um humano fraco e bobo? O que foi isso? Danny, estamos chegando! Você está bem, Winnie. Sim, meu chão. Você está bem, Winnie. Uh, vai ser maneiro. Não! Não! Caderão... Um empateilo... Oh não! Um... Um... Como é que você vai? Eu não fiz nada. Você é o cara dele? Quer dizer? Tenho seu filho. Viva o bolinho! Vem! Neles! Papai tá chegando! Caramba, dessa vez te tornei geral. É isso aí, acho bom vocês vazarem de uma vez.